Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Epa, parece que tem um exercício aí na louça, gente. Mas só que tem, hein, pessoal? O que é isso? Um exercício da Federal de Santa Catarina. Essa Federal de Santa Catarina nós não fizemos ainda, hein? Olha lá no rodapé os dados da Universidade Federal de Santa Catarina. Excelente universidade, a décima melhor universidade pública do Brasil, nota 57,8, uma nota de excelência. São 74 cursos que foram avaliados, 31 com 5 estrelas, ou seja, 31 cursos excelentes, 36 com 4 estrelas, ou seja, cursos muito bons, e 7 com 3 estrelas, ou seja, cursos bons. Então é uma faculdade de excelência indiscutível. Claro que ela é uma universidade federal, aceita intercâmbio para o exterior, o vestibular é anual, se você quiser fazer o Enem, a sua nota do vestibular vai ser 70% e o Enem vai valer 30% da nota. Veja que o vestibular próprio, ele tem questões objetivas, discursivas e uma redação. Em relação às cotas, 50% são alunos das escolas públicas e tem as vagas extras. 22 índios, 2 negros por cada curso e 9 quilombolas para todos os cursos. Então é uma universidade que preza pela diversidade e pelo acolhimento. Excelente escolha. Estado de Santa Catarina tem o maior índice de desenvolvimento humano entre os estados brasileiros. Bem, feitas as considerações sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, vamos observar o exercício? Gente, como o exercício pegou a lousa toda, eu estou atrás da câmera. Quando for necessário, eu fico diante da câmera. Mas vocês já perceberam que como nós temos 6 alternativas, A, B, C, D, E e F, Claro que se trata de um exercício de falso e verdadeiro. Então, de vez em quando, eu vou dar um pulinho para ver o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá. Observe atentamente o mapa mundo abaixo e assinale as proposições verdadeiras. Ou a proposição verdadeira. É um planisfério de Peters, nós que já estudamos as projeções cartográficas, que já discutimos os vários tipos de planisférios, temos aula no canal, na playlist de cartografia, dá para localizar facilmente, tem uma dezena e meia de aulas, qualquer coisa, é só revisar a playlist. Vejam que o planisfério de Peters, gente, ele é distorcido. E por que ele é distorcido? Para preservar a proporção das áreas. E isto faz com que o mapa fique deformado, alongado. Vamos lá analisar, então, alternativa por alternativa. Ah, esta projeção cartográfica preserva a forma e distorce a área relativa dos continentes. É o contrário, gente. Ela mantém, ela preserva as áreas e distorce as formas. Quem preserva a forma e distorce a área é a nossa querida projeção de mercator. Então, esta alternativa A, ela está falsa, incorreta, ok? Vou deixar o F aqui na frente. Oi, gente, tudo bom? Beleza, vou voltar pra trás da câmera, pra gente analisar a alternativa B. A América do Norte, letra A, exatamente, olhem para o mapa, letra A é a América do Norte. Localiza-se totalmente no hemisfério setentrional. Perfeito? Hemisfério setentrional é sinônimo de boreal, que é sinônimo de norte. Nós já estudamos isso em pontos cardeais aqui no canal do Maza, na playlist de geografia básica. É só você ir até lá e tirar as suas dúvidas. De fato, a América do Norte, composta pelo Canadá, pelos Estados Unidos e o México, está totalmente inserida na América... Perdão, no hemisfério norte setentrional ou boreal. Ok? Esta é verdadeira. C. A África, área em lilás... Olha, era um vestibular colorido. E a África realmente está na cor lilás. É um continente de muitos conflitos tribais, étnicos e de fronteiras. Sim, apesar de ser o continente mais dividido da Terra, composto por 54 países, não tenha dúvida que, como ele foi dividido às pressas e atendendo aos interesses europeus, ele é um continente de larga instabilidade, de muitos conflitos. Então, tanto a alternativa B quanto a alternativa C estão corretas. Elas são verdadeiras. Bom, vamos lá para a alternativa D. A América do Sul, letra B, e isto olha para o mapa, A letra B, com o golfão amazônico muito distorcido, é exatamente a América do Sul, onde se encontra o Brasil. É formada por países integrantes do bloco que comanda a economia mundial. Infelizmente, não. Quem comanda a economia mundial? Estados Unidos, Canadá, está no bloco A. A Europa Ocidental está acima do lilás. Então, gente, é falsa essa alternativa. Nós, infelizmente, somos uma área periférica da economia mundial, não uma área central de comando. Então, a D é falso. Como ficou até agora? A falso, B verdadeiro, C verdadeiro e D falso. Vamos prosseguir. E. A letra C indica a área correspondente ao Oriente Médio. Perfeitamente. Olhe à direita da área lilás. Lá está escrito a letra C. Aquela região representa o Oriente Médio. Região de importância geopolítica e estratégica por causa do petróleo. Perfeito. Determinante. Preocupante. Instável. Mais uma região que tem um poder muito grande. decisório, na verdade, porque tem o principal combustível da humanidade, que é o petróleo. A área que mais produz em toda a Terra. Então, a E está correta. Letra F. Alternativa F. A letra D, marcado em dois pontos no mar, tanto à esquerda quanto à direita, assinado o maior oceano da Terra, que é o Pacífico. Oceano situado entre a Ásia, que está à direita, e a América, que está à esquerda. Perfeito. Tanto a E quanto à F são verdadeiras. De fato, a letra D representa o oceano Pacífico. Então, pessoal, nós terminamos o exercício com seis alternativas e qual seria a resposta correta? A, falso. B, verdadeiro. C, verdadeiro. D, falso. E, verdadeiro. F, verdadeiro. Desta forma, nós encerramos o nosso primeiro exercício da Universidade Federal de Santa Catarina. A questão objetiva da primeira fase. Com certeza, enfrentaremos questões de segunda fase, as discursivas. Fiquem bem. Tudo de bom. Até a próxima. Esquece de deixar a curtida. Forte abraço.